A gente continua acompanhando o caso dessa mulher, um crime que aconteceu agora no início da tarde, polícia, guarda civil municipal, polícia militar, essa cena aqui, enche a tela com essa imagem, por favor, um crime brutal que aconteceu agora há pouco aqui na região de Mauá, região metropolitana de São Paulo, uma mulher que terminou sendo assassinada, arrastada até uma área considerada inóspita, um lugar deserto, uma mulher que foi morta com requintes de crueldade, polícia civil, inclusive nesse momento, e eu peço a sua atenção, viu, minha amiga, você que acompanhou Cidade Alerta, presta atenção na história que a Luísa Zanqueta vai trazer para a gente. Polícia acaba de trazer detalhes do que teria acontecido nessa terça-feira, agora à tarde, o sujeito se aproveitou, para você que está aqui em São Paulo, sabe muito bem, hoje é feriado, o sujeito se aproveitou das ruas vazias, montou o que parece ser uma emboscada para essa mulher, para justamente cometer esse crime. Você tem aí imagens do antes e do depois do carro, o carro ficou completamente destruído, vale ressaltar aqui, parabéns a todo o esforço feito pela polícia civil, pela guarda civil municipal da região de Mauá, para a polícia militar, e Zanqueta, por gentileza, minha amiga, isso que você passou aqui já foi confirmado pela polícia, é exatamente isso, polícia já tem nome da vítima, já tem nome do autor, esse homem que nós temos imagem aí da prisão, se puder colocar também, enquanto a Zanqueta conversa comigo, esse é o momento da prisão desse homem, que terminou sendo detido, levado para a delegacia. Ô Zanqueta, o que é que o delegado disse para você, hein, minha amiga? Olha, Dionísio, o delegado neste momento está lá dentro, né, colhendo o depoimento deste homem, que ainda não teve o nome divulgado, mas a vítima, sim, já foi identificada, eu conversei com um policial militar que participou daquela prisão que nós mostramos ao vivo com exclusividade, e ele me disse, esse policial, Dionísio, que o homem, esse suspeito, confessou no local o que ele teria feito, ele tinha um relacionamento extraconjugal com essa vítima, Alessandra Cristina, de 34 anos de idade, por algum motivo ela estava pressionando, talvez até estivesse grávida, ele a atraiu, sim, para uma emboscada, como você falou, marcou um encontro daquele local deserto, ela foi com o próprio carro, ele foi em seguida, ainda se disfarçando de motorista de aplicativo, para não levantar suspeitas, né, o fato é que ele já estava mal intencionado, ele queria, sim, se livrar dessa mulher, infelizmente, com quem ele teve um relacionamento amoroso extraconjugal. Ele se mostrou, a todo momento, preocupado com a família, o que a família iria pensar, né, então, numa dessas, aí, possivelmente, ele estivesse sendo pressionado e quis, portanto, matar esta mulher. A família dela está aqui, inconformada, não quer gravar entrevista, né, eu pude acompanhar ali, eles presenciar, eles estão ali dentro da delegacia, também vão prestar depoimento nos próximos instantes, e esse homem, como eu falei, não teve o nome divulgado, mas foi trazido, foi algemado, trazido dentro de uma viatura aqui para o primeiro distrito policial de Mauá, e irá dar mais detalhes de como ele arquitetou todo esse plano, arquitetou e executou, né, com as próprias mãos, ele que teria se encontrado com ela naquele local, depois ele coloca fogo, ainda deve confessar também se a matou o primeiro, ou se ela foi queimada viva, o fato é que esse homem, né, esse suspeito, seria, portanto, um feminicida, confesso. Agora ele está lá dentro, dando mais detalhes, né, de como ele matou, infelizmente, mais uma mulher aí, vítima de um feminicídio cruel e brutal. Eu vou entrar agora, Dionísio, para ver se eu consigo conversar com o delegado, e voltar com mais detalhes, mais informações exclusivas aqui no Cidade Alerta. E a gente está, continua acompanhando, viu, Zanqueta, vai lá tentar a informação, volta a imagem do momento em que esse homem terminou sendo detido pela polícia civil, pela polícia militar, numa ação, é uma imagem exclusiva. Você acompanhou isso com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Esse homem foi preso há 5 minutos, 10 minutos atrás, ao vivo aqui no Cidade Alerta, que acompanha, desde o início da tarde, toda a movimentação acerca desse crime bárbaro. Uma mulher que terminou sendo assassinada de forma brutal, uma mulher que terminou sendo vítima da crueldade de um homem que não tem caráter, Gostelli. O sujeito é casado, tem filho, tinha um amante, e para não contar a verdade para a família, decidiu matar a então companheira, a namorada, a amante, a ficante. É triste o que ele fez, a atitude que ele cometeu, né? Tirar a vida de uma outra mulher. Um feminicídio vai responder por isso? E agora? A família toda está sabendo do caso extraconjugal que ele teve. Infelizmente, da pior maneira possível. Então, família, filhos, né? Estão sabendo que ele tinha esse relacionamento extraconjugal, o que ficou pior a emenda do que o soneto. Porque se ele tivesse terminado esse relacionamento extraconjugal, mesmo que a pessoa estivesse pressionando ele, mesmo que essa pessoa estivesse grávida, não era motivo para ele cometer um crime horrendo. Matar a mulher e ainda depois tentar ocultar o corpo. Como? Ateando fogo nesse carro. Um verdadeiro homicida que precisa responder e ficar atrás das grades. É o que a gente está vendo aí, é o que a polícia está fazendo nesse momento. Dá os parabéns mais uma vez. Foi uma ação muito rápida. Uma ação muito rápida, gente. Do momento em que os policiais civis chegaram ao lado do carro, começaram a levantar a identidade da mulher, quem seria ela, de quem era o carro, como esse veículo chegou aqui, pegam a imagem de câmera de segurança, até o momento em que esse homem foi detido, há algo em torno de 20 minutos. Há 10 minutos ele foi detido dentro de casa. Foi retirado pelos policiais ao gemar. Essa imagem é exclusiva. Pode marcar o selo do Cidade Alerta aí, porque essa imagem é exclusiva. Você só acompanha ela aqui no Cidade Alerta nesse momento. Nós temos a nossa querida produtora Sabrina Cadamuro, minha amiga, levantando dados também do que a gente já tem. Temos a Luísa Zanqueta na delegacia, apurando o que está acontecendo nesse momento, qual vai ser o trâmite. Você viu aí, o delegado já conversou com ela, disse que esse homem confessou o crime, disse o que aconteceu. A polícia, inclusive, vai ouvir. Presta atenção, minha amiga, com quem você se relaciona. No mínimo, esse sujeito mentiu, dizendo que era solteiro. Armou essa emboscada contra essa mulher, friamente assassinou essa mulher, e logo depois tentou colocar fim às provas. Só que a polícia de São Paulo conseguiu rapidamente identificar o que aconteceu. A Natália está tentando levantar para mim também a informação, a foto da vítima, a gente já tem, Natália? Estamos confirmando. A Zanqueta está fazendo esse trabalho de confirmação com o delegado, para que a gente não coloque uma imagem errada. Enquanto toda a nossa equipe faz esse trabalho, estou aqui acompanhando ao vivo também com vocês, todo o trabalho nesse momento feito pela equipe do Cidade Alerta para colocar um homem, um criminoso, que segundo a polícia, confessou. Isso é palavra do delegado, gente, para a nossa Luísa Zanqueta. Ela que acompanhou de perto toda a ação. E, Guastelli, me chama a atenção, o momento em que ele é preso, a preocupação dos policiais em continuar com armas na mão, em punho, preparadas. Porque não sabia da reação dele e dos familiares que estavam do outro lado da rua. Se era uma pessoa violenta, se era um marginal, uma pessoa com alta preclusidade, então por isso que ele estava com as armas empunhadas. E realmente aqui vamos ressaltar o belíssimo trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar e da GCM de Mauá, que deram uma resposta rápida para esse caso, para não ficar impune. E o cidadão achou-se que estava na sua casa assistindo o jogo, com certeza o jogo na televisão, e que não seria preso. E acabou sendo preso e detido em flagrante. É um criminoso que a gente sabe que logo depois disso voltou para casa. Me impressiona o sujeito com essa frieza, voltar para casa, abraçar a esposa, olhar para os filhos, e na hora que a polícia chega, se ele é realmente. Lembra? Por enquanto, temos um suspeito que segundo o delegado em conversa com a Luísa Zanqueta, confessou o crime que cometeu. Estou vendo a Luísa Zanqueta voltar lá. Ela está voltando, daqui a pouco eu vou conversar com ela, mas eu quero te dizer o seguinte, se realmente foi esse homem, ele é de extrema frieza. Frieza, frieza, um homem bastante frio, que logo depois de assassinar uma mulher, a quem ele enganou possivelmente, ele volta para casa, e continua como se nada tivesse acontecido. Você tem aí imagens da prisão desse homem, o crime que ele cometeu do lado esquerdo, do lado direito, a ação da polícia militar, da polícia civil e da guarda civil municipal, que fizeram o cerco contra esse homem, e conseguiram deter esse sujeito rapidamente, levado para a primeira delegacia de polícia. A nossa Sabrina Cadamuro, também levantando mais dados, sobre o nome desse homem, quem seria ele, o que teria acontecido. E a Luísa Zanqueta, volta, ela já conseguiu confirmar para a gente a foto? Temos a foto. O nome da vítima é aquele mesmo? O Natália Zanqueta está aí comigo? Volta aí a Zanqueta, ela já está pronta? Pode colocar a Zanqueta, se ela estiver pronta, coloca a foto também da vítima, divide a tela para mim, por favor, enquanto a Zanqueta não está pronta. Pode colocar a foto da vítima de um lado, as imagens, tá bom, olha, essa é a vítima, gente. Essa, segundo a Luísa Zanqueta, é a vítima. Do lado direito, você tem o momento da prisão desse homem. Ô Zanqueta, qual seria exatamente isso, minha amiga? Ela está me mostrando a foto aqui. Quem é essa pessoa? A identidade dela já foi confirmada, A identidade dela já foi confirmada, realmente, essa foto da Alessandra Cristina, acredito, o sobrenome aqui, imagino que seja do Santos, mas a Alessandra Cristina tinha 34 anos, a identidade dele, o delegado ainda está pedindo para que a gente aguarde alguns minutos, ele ainda não quer passar essa informação e a família está muito inconformada, Dionísio. Eles não querem nem dar entrevista, eles não querem tocar no assunto, então eu vou ficar devendo ainda o nome desse suspeito que foi preso, mostrado, como você falou, com exclusividade pela nossa equipe, que estava acompanhando ali o trabalho da GCM, da Robu e da Romu, na captura desse homem, né, que estava em casa, sim. Ele mora, inclusive, muito perto do local onde ele praticou o crime. Com toda a frieza, ele marcou esse encontro, foi até lá, voltou para casa, estava junto com a família ali, tranquilamente, quando os policiais chegam, né, fazem abordagem, batem no local, ele acaba sendo revistado, algemado, e confessa informalmente, agora está confessando formalmente, esse crime horrendo, esse feminicídio, da qual aí, né, ele foi o autor, o protagonista. Não sabemos também ainda em que circunstâncias, se utilizou algum líquido inflamável, né, para colocar fogo também, provavelmente, para apagar algum vestígio, normalmente, quando colocam fogo no carro, é também para apagar algum vestígio dele, e se livrar também desse corpo, né, para que não fosse identificada tão facilmente. Mas a polícia agiu muito rápido, em poucas horas, já desvendou todo esse crime, esclareceu, encontrou, né, localizou esse suspeito, e acabou prendendo e trazendo aqui para a delegacia. Agora, são essas as informações que eu tenho, por enquanto, né, desse crime, como eu falei, horrendo, infelizmente, aí, né, a gente pôde presenciar, inclusive, o trabalho da perícia, quando a gente chegou ali, no local, o corpo ainda estava lá, e essa mulher, sem chance de defesa, né, foi morta com requinte de crueldade. Ainda a perícia irá dizer se ela foi queimada viva ou morta, Dionísio. Você vê, inclusive, a dificuldade da Luísa Zanqueta em contar essa história, porque é tamanha a crueldade usada por esse homem, para você que está chegando agora, no Cidade Alerta, está vendo o rosto dessa mulher, é a última vítima da violência contra o sexo feminino aqui em São Paulo. Esse crime acabou de acontecer. Ela se chama Alessandra Cristina, a Zanqueta me corrija se eu estiver errado, acabou de ser assassinada por um homem que ela acreditava confiar. Do lado direito, você está vendo o que é que esse fogo tem a ver com tudo isso? Essa mulher foi assassinada dentro de um carro. O homem que cometeu esse crime, colocou fogo nesse carro para tentar apagar as provas. Seria, segundo o levantamento, e vale lembrar, daqui a pouco eu espero que o delegado converse com a gente, a Zanqueta está providenciando isso também, aqui no Cidade Alerta, esse homem seria amante dessa mulher. Ele, um homem casado, decidiu matar a então namorada para esconder a vida que ele tinha, para esconder o mau caráter que ele tem, para conseguir cometer esse crime. Ele, que tinha uma vida dupla, que vinha trazendo, enganando duas mulheres e agora destrói duas famílias. A dele, a mulher, os filhos, os pais, sogros e a família da Alessandra. A gente não sabe exatamente todos os detalhes, vale lembrar, houve a prisão dele, você tem imagens da prisão, pode colocar essa imagem exclusiva do Cidade Alerta. Luísa Zanqueta acompanhou ao vivo a prisão desse homem, que foi algemado ao vivo aqui no Cidade Alerta, recebeu voz de prisão, foi colocado dentro da viatura Ozanqueta. No momento da prisão, ele tentava negar, ele dizia que não tinha feito, era isso? É, no momento da prisão, ele tomou aquele susto, né? No momento da prisão, ele tomou aquele susto, né, Dionísio? É, como você falou, ele admitiu que tinha um relacionamento extra-conjugal, ou seja, a Alessandra Cristina dos Santos, o nome dela é esse mesmo, Alessandra Cristina dos Santos, seria amante do assassino. E ele quis se livrar dela, porque, né, possivelmente estava sendo pressionado, a PM também não sabe se ela estava grávida, ele não entrou nesses pormenores, né, nos detalhes de toda a situação que ele estava vivendo, mas ele admitiu sim que arquitetou um plano para acabar com a vida da amante. Eu estou conversando aqui, não vou mostrar essas pessoas, elas conhecem este homem, tem um rapaz aqui, está aqui com a foto dele, mas nós vamos confirmar direitinho, também teremos o primeiro nome dele, desse suspeito, ele seria pai de uma prima, né, sua isso, amiga da filha dele, pai da amiga da filha desse homem que está aqui, já já eu entro, né, com esses detalhes, se a gente confirmar aqui. Agora foi essa reação mesmo dele, Dionísio, ele ficou ali em casa, ele estava provavelmente assistindo, quem sabe, ao jogo, aí assistindo televisão, quando foi pego de surpresa, né, talvez ele nem soubesse que a polícia já estivesse atrás dele, mas foi preso e está sendo ouvido neste momento. Já já eu volto com mais detalhes, Dionísio. Isso, vai lá tentar conversar com o delegado, toda a equipe do Cidade Alerta trabalhando, temos aí o Nícolas Campos, a Sabrina Cadamuro, a Luísa Zanqueta, no local acompanhando os desdobramentos dessa história, crime bárbaro que aconteceu. e...